Bom dia, Goiás. Oferecimento Cicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Olá, um ótimo dia pra você. São seis horas, dois minutinhos. Seja muito bem-vindo e é muito bom estar de volta ao time do Bom Dia, Goiás. As nossas boas-vindas, claro, pra Suelen, que retornou com a gente. Obrigada, Anderson. Bom dia, bem-vinda. Deve estar morrendo de saudade da Cecília, mas de qualquer forma está aqui com a gente pra dar as notícias dessa manhã. Coração apertado. Então, bom dia especial pra Suelen. Bom dia pra você, a semana começando junto. E vamos aí com os assuntos dessa manhã de segunda-feira. Uma mãe procura o filho que desapareceu há cinco dias. Ele teria testemunhado um tiroteio em Aparecida e recebia ameaças de bandidos. Uma família denuncia a equipe médica de uma maternidade por negligência no caso de uma grávida que perdeu o bebê. A mulher chegou ao hospital passando o mal e só teria sido atendida quatro horas depois. A Polícia Militar apreende máquinas caça-níqueis em Goiânia. Os equipamentos estavam escondidos nos fundos de um bar. Três anos sem Cristiano Araújo. Fãs de várias partes do país visitaram o túmulo do cantor aqui na capital para prestar homenagens. Romaria do Divino Pai Eterno. Milhares de fiéis aproveitaram o domingo para caminhar até Trindade. Todos com promessas e motivos especiais para agradecer. E tem a animação da torcida BDG. Você vai ver a reação de um torcedor goiano na hora do gol do Neymar. Ai, ai, ai pessoal, haja coração. Rapaz do céu, se for para o final ele vai ter que tomar um calmante. Vamos ver imagens ao vivo da Marginal Botafogo com a independência desse começo de manhã. Segunda-feira, dia 25 de junho. O nosso Bom Dia Goiás já está no ar. Seis horas, quatro minutinhos. Como nós dizemos, o nosso Bom Dia Hoje começa de uma maneira muito especial. Com a Suelen que está chegando aqui. Ney, por favor, queria desejar as boas-vindas para a mamãe sua. Ai, meu Deus. Fez falta esse tempo todo aqui com a gente. Já vou começar o Bom Dia Chorando. Não, não chora não. As flores são para alegrar. Eu sei que você deixou a Cecília. Ele deve estar morrendo de saudade, mas é para deixar o seu dia um pouco mais alheio. Você sabe que eu estou mais sensível agora, mamãe, viu? Qualquer coisa já chora. Mas não chora não, porque o motivo é bom. Bem-vinda. Obrigada, obrigada. Vamos começar então aqui contando agora que começa com uma boa notícia para quem está precisando de casa própria, viu Suelen? Pois é, tem boa notícia, viu pessoal? Vou até deixar minhas flores lindas que eu amei aqui. Já vou contar dessa notícia. É o seguinte, a AGEAB, a agência goiana de habitação, está recebendo os documentos de quem vai participar do sorteio de apartamentos do residencial Porto Dourado. Os imóveis têm algumas facilidades no financiamento. Com toda certeza, então anote aí. As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira no site da AGEAB. E os detalhes, claro, para o nosso portal G1 Goiás. Entra lá, fique sabendo de tudo. São seis horas, seis minutinhos, atualize aí o seu relógio para não sair de casa atrasado. Eu estava com medo de não acordar cedo, de atrasar um pouquinho, né? Pessoal, principais informações dessa manhã, trânsito com Mariana Martins, aliás, quero aproveitar, agradecer a Mariana, a Thaís Luquezzi, gente, sem o que dizer, né? Elas arrebentam. Obrigada, a gente estava com muita saudade de você, seja bem-vinda. A gente sabe que para uma mãe não é fácil deixar a filha em casa, mas é assim, tem que trabalhar e com certeza você vai levar muito bem, com muita alegria, né? Vamos falar de trânsito agora, gente? Um acidente na madrugada deixa a região do Parque Oeste Industrial sem energia, viu? Tem imagens para vocês, olha como ficou destruído o carro. O acidente foi por volta de duas horas da manhã no cruzamento da Rua das Magnólias com a BR-060. O motorista bateu o carro num poste, você viu que o carro ficou bem destruído e as testemunhas contaram para a gente que além dele, duas mulheres também estavam no carro. A batida foi então no comecinho da madrugada, como eu disse, desde então a região está sem energia, o guincho acabou de chegar, mas a informação para você então, que mora aí na região do Parque Oeste Industrial é essa, acidente ali pertinho da BR-060 e falta de energia. Tomara que antes que o dia clareie totalmente o pessoal já consiga restabelecer. A equipe de manutenção da Enel já está lá, a gente vai acompanhar. Vamos para um rápido intervalo e hoje temos um dia a Responde, o nosso assunto é tratamento psiquiátrico. Você que tem parentes ou amigos com transtornos mentais ou usuários mesmo de bebida, drogas, como agir quando essas pessoas estão mais agressivas ou às vezes até ferindo a si mesmo, né? Pois é, quem vai esclarecer essas questões é o doutor Matheus Diniz, que é presidente da Associação Psiquiátrica de Goiás e lembrando, você já pode enviar as suas perguntas então para o nosso convidado de hoje, e-mail, QVT e WhatsApp. Mariana, quem tem mais lá frente? Tem mais, Anderson, um acidente com uma viatura da polícia militar durante uma perseguição deixa dois PMs feridos. Imagens agora para o intervalo do cruzamento da T4 com a Rui Barbosa, coladinha aqui na TV Anhanguera, voltamos rapidinho. De volta, agora são seis horas, dez minutinhos. É isso aí, vamos falar da Romaria do Divino Pai Eterno, muita gente está fazendo essa caminhada, vamos saber sobre isso. Agora seis e quarenta e nove, vamos falar de esporte com o Vitor Hugo, vamos saber como está a situação aí do campeonato, estou sabendo, né, Goiás, voltou para a zona de rebaixamento. Que notícia triste, bom dia, Vitor. Como é que você está, meu querido? Tudo tranquilo. Bom dia para você, bom dia também, para você que está aí do outro lado, ótima segunda-feira. Estamos iniciando mais uma semana, graças a Deus, né, Anderson, com a presença da Suelen, que está ali na salinha, daqui a pouco vou dar bom dia para ela, Suelen, que na semana passada a gente conversou, ela falou, ah, Vitor, me atualiza de como está o esporte, nós conversamos e eu disse para ela que dois times goianos nossos estavam muito mal, não é, Suelen? Me atualizou, me atualizou tudo. Seja muito bem-vinda de volta, é uma grande satisfação ter você de volta aqui no Bom Dia com a gente. Só que esses dois times que estavam em jejum, Anderson, que eu disse para a Suelen, acabaram com esse jejum, olha a Suelen, trazendo sorte aí para o futebol goiano, pois é. Começar inclusive falando do Vila Nova, que venceu por 2x0, o Boa Esporte, fora de casa, viu esse jogo lá em Varginha. E agora com essa vitória, até deu uma encostada ali no G4, a zona de classificação da Série B. Vamos ver os melhores momentos desse jogo com a narração do nosso colega Osvaldo Luiz. Se liga. E a gente tem também um acidente grave na Avenida C206, região do Jardim América. Então, dois acidentes para começar a semana, muita paciência e cuidado para evitar problema. É isso aí. Segundona está só começando. E olha, antes de encerrar o BDG, a gente tem um recadinho para o pessoal que acompanha aí a nossa programação ao longo do dia. Hoje, o J1 começa uma hora da tarde, então, Luciano Cabral e a Lilian Linsch te esperam um pouquinho mais tarde. É isso aí. É isso aí. Então, a gente, lógico, né, que não poderia terminar essa edição, desejando esse bom retorno para a Série. Obrigada. Sabendo que ela está morrendo de saudade da Cecília. Já pedi foto para saber se ela está bem, se acordou bem. Se acordou bem. A Cecília deve estar também, assim, maravilhosamente acompanhando. E eu queria só contar uma coisa aqui para vocês, ó. A Cecília está assistindo a mamãe. Olha aqui. Meu Deus. Olha, a Cecília está assistindo a mamãe. É só para a mamãe. É de agora. Ela está assistindo a mamãe lá, ó. Morrendo de saudade da mamãe também. Que daqui a pouco vai dar esse beijo, esse abraço nela. Bom retorno. Obrigada. Bem-vinda, né, Mari? Obrigada. É isso. Foi muito bom. Esse time. Está completo agora. É do coração, viu, gente? Até amanhã. Até amanhã. Bom dia, até amanhã. Tchau. Tchau. Bom dia. Goiás. Oferecimento. Segrede. A primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.